Vamos pegar os nossos livros e também a nossa Bíblia, estamos estudando o livro Nascidamente e estamos na página de número 51, então vamos acompanhar, porque estamos agora exatamente no capítulo 4, falando do primeiro tema tratado neste livro, no caso o primeiro tema bíblico, estritamente bíblico, porque os três primeiros capítulos foram capítulos de introdução, falando de modo geral e apresentando o grande problema da cristandade, qual é o grande problema? É a leitura que se faz da escritura, então o problema não é a escritura em si mesma, pelo contrário, a escritura é uma grande benção para nós, da parte de Deus, a escritura é um instrumento divino que nos foi dado por meio dos seus profetas e apóstolos, com vistas a nos ensinar, a tomarmos pelas nossas mãos e nos conduzir por meio da revelação contida nas escrituras a um conhecimento maior acerca de Deus, conhecimento acerca de nós mesmos, conhecimento das verdades acerca de Deus e de sua vontade eterna. Agora, o grande problema em relação à escritura é a leitura que os cristãos ao longo da história, mas sobretudo os cristãos nos dias atuais fazem da escritura, geralmente sempre uma leitura literal, tomando ao pé da letra, cada texto, cada palavra, cada raciocínio, de maneira que quando se faz, quando se exige esse tipo de leitura, uma leitura sempre no âmbito literal, se perde a maior parte da escritura, das suas revelações, uma vez que a escritura ela usa uma linguagem humana para falar de coisas divinas, então é preciso que ao lermos as escrituras entendamos o espírito da palavra, o sentido espiritual que o texto sagrado quer nos ensinar. então nós estamos sempre propondo a vocês uma leitura orgânica das escrituras, talvez alguém pode dizer, ah, mas o devap agora com essa tal de leitura orgânica, eu não sei porque a estranheza disso, porque o fato é que as muitas denominações do cristianismo, na sua maioria elas impõem um modo de leitura da escritura, por isso que há muitas interpretações distintas, por isso que há muito desentendimento, porque são muitas as interpretações que são conferidas às escrituras, são imprimidas às escrituras, no caso nosso nós estamos dizendo que quando nós lemos as escrituras, e vocês entenderão isso, na medida em que nós formos apresentando os temas principais da Bíblia, nesse livro, vocês vão perceber que esses temas só fazem sentido quando se entende esses textos espiritualmente, porque quando você toma o tema e os textos no sentido literal, me parece que a Bíblia não diz respeito a nós, porque começa a narrar um tanto de histórias que ocorreram há 3 mil anos antes de Cristo, há mesmo 2 mil anos, de Cristo e os apóstolos até nós, e nós ficamos de fora, apenas contemplando a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Davi, a história de Moisés, a história de Paulo, a história de Jesus, e nunca chega em nós, nunca fala de nós, então nós entendemos que a escritura sagrada traz uma revelação eterna, que não se prende no tempo, que todo aquele que lê a escritura de maneira correta, se verá refletido nas páginas das escrituras, então nós vamos seguindo nesse sentido, então o primeiro tema que nós temos apresentado, que é aqui no capítulo 4, é Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho, e o que vimos até então, basicamente são duas coisas, primeiro, que o termo Satanás, na sua base semântica, ele é um adjetivo, ele é um adjetivo, embora se você procurar no dicionário a palavra diabo, talvez você encontre lá, substantivo, mas na verdade a palavra Satanás não é um nome próprio, Satanás é um qualificativo de um ser, seja ele anjo, ou seja homem, ou qualquer criatura inteligente, que desenvolveu um estado de consciência, de inimizade contra o Criador, que desenvolveu um estado de consciência, e um estado de coração, de adversidade contra Deus, de oposição contra Deus, daí já termos demonstrado aqui, como em certa ocasião Jesus chama o próprio apóstolo Pedro, que é um apóstolo muito querido por todos os cristãos, e um dos apóstolos que fazia parte do círculo menor de relacionamento de Jesus, havia sempre as multidões, depois havia os discípulos de Jesus, depois havia os doze apóstolos, até chegar lá aquele núcleo de relacionamento e comunhão entre Jesus e os três mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, então Pedro fazia parte desse círculo menor, mais próximo de Jesus, de maior comunhão, de maior intimidade, Pedro que teve um papel muito importante na história da igreja, que nos legou pelo menos duas epístolas, então ninguém tem dúvida de que Pedro é um homem, ser humano, e ninguém tem dúvida de que Pedro foi um grande apóstolo de Cristo, que desempenhou um grande papel na construção da igreja, na edificação da igreja, não somente nos primórdios da igreja, mas também no decorrer da história da igreja, mediante os seus ensinamentos nas suas duas epístolas, não tendo nós nenhuma dúvida de que Pedro era um ser humano autêntico e um apóstolo autêntico, não nos chama a atenção o fato de que num dado momento, enquanto ele, antes da morte de Jesus, quando Jesus o chama de Satanás, não nos chama a atenção? nós temos que ler a escritura com atenção, alguém querendo fugir dessa situação, e eu me refiro aqui ao texto de Mateus, capítulo 16, quando ali Jesus fala claramente aos seus discípulos, é necessário que o filho do homem vá para Jerusalém, que ele seja preso, e que ele seja torturado, e que ele seja morto, quando Pedro ouve essas palavras, Pedro, ele dá um salto, e declara dizendo, isto de modo algum te acontecerá, e olha que está a tensão desse texto, porque Cristo diz que é necessário ir para Jerusalém e morrer, e Pedro em contrapartida diz, isso de modo algum te acontecerá, ora, Jesus disse que era necessário que isso acontecesse, porque ele veio para isso, ele veio cumprir uma obra, e a obra não podia parar pela metade, mas Pedro naquele momento, mesmo que inconscientemente, ele se opõe àquilo que era necessário, ele se opõe à obra de Deus, o que Deus realizava em Cristo naquele momento, então naquele momento, Pedro, embora um homem autêntico, e embora um apóstolo autêntico, ele se coloca frontalmente numa posição de oposição aos planos de Deus, e daí Jesus voltasse para Pedro, e dizer a Pedro, arreda Satanás, ou seja, tu Pedro, és para mim, uma pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens, o que implica que sempre que uma pessoa se opuser à obra de Deus, mesmo com boa intenção, mesmo com um sentimento benévolo na superfície do coração, mesmo sem entendimento, sempre que alguém, ao tratar as coisas de Deus, cogita das coisas de Deus, como homem, e não com a mente divina, essa pessoa está, ainda que temporariamente, no estado diabólico, no estado de oposição, no estado de resistência, e por isso cabe claramente aqui o termo, a palavra Satanás, alguns teólogos, ou mesmo alguns leitores da escritura, tentando fugir dessa situação, eles dizem, não, não, Jesus está repreendendo Satanás mesmo, o diabo, o capeta, o bicho ruim, o Lúcifer, que falava por detrás de Pedro, escondido em Pedro, ou incorporado em Pedro, não é, mas na verdade o texto é muito claro, e disse Jesus a Pedro, arreda Satanás, tu, e se você pegar o pronome tu, e reconstruir buscando a quem o tu se refere, tu Pedro, não é, que está na posição, na condição, tomado por um espírito de adversidade, tu és para mim, pedra de tropeço, o mesmo foi dito em relação a Judas, quando dizendo acerca dos doze, lá no evangelho de João, capítulo 6, lá no finalzinho Jesus fala assim, não vos escolhi eu, em número de doze, portanto eu vos digo que um dentre vós é diabo, não diz que é o diabo, diz um de vós é diabo, mas nesse texto é possível que alguém diga, não, mas é fácil entender que Judas fosse diabo, não é, mas Pedro não, mas entenda que Judas era um homem autêntico, era um ser humano autêntico, bem, com isso eu quero dizer que é preciso que ao ler a escritura, nós entendamos basicamente duas coisas, vamos colocar isso de maneira clara e de maneira didática, primeiro, quando a escritura usa o termo diabo para se referir a um ser, e é provável que isso aconteça, ele está se referindo ao querubim caído, que na vulgata, na tradução da Bíblia para o latim, vai aparecer a palavra Lúcifer, aquele que porta a luz, então não há da nossa parte nenhuma oposição a existência corpórea, individual, de um ser a quem a Bíblia eventualmente se dirige a ele chamando de o diabo, não, mas fala de um querubim, e aqui é importante separarmos, não existe em toda a Bíblia e não existe em toda a criação de Deus um ser cuja natureza criada por Deus, seja diabo, então, primeiro momento, não existe o diabo enquanto uma criatura, é espantoso, alguém pode dizer, mas como não, a Bíblia fala do diabo, é, mas veja, enquanto criatura, aquele a quem a Bíblia chama de diabo é um anjo, e para ser mais preciso, é um querubim, um querubim que foi servo de Deus, que foi criado perfeito, que era o cinete da perfeição, que era o guardião da glória de Deus, o querubim cobridor da glória de Deus, e que num dado momento da sua existência, ele caiu do estado de graça em que ele se encontrava, num dado momento, ele deixou de ser perfeito, quando no seu coração nasceu o espírito de oposição ao Criador, não sabemos exatamente quando isso tem acontecido, mas o fato é que a partir de então, da sua rebelião contra o Criador, o querubim agora é diabo, é Satanás, no sentido de que o querubim, ele rompeu com a unidade do reino de Deus, e portanto o diabo, que é diabo, aquele que divide, e por isso agora ele se torna um acusador de Deus, propalando mentiras acerca de Deus, acerca do caráter de Deus, e por isso o diabo, acusador, mas querubim, nós temos que tirar a ideia e a imagem de um ser de pé de cabra, de chifres, de dentes de vampiro, olhos de tocha, unhas grandes, um rabo de seta, uma calça de leg vermelha, caba preta, tudo isso é bobagem, tudo isso é invenção, isso porque se as pessoas pensarem no diabo enquanto um querubim, elas perdem o medo, é só um anjo, é inimigo de Deus sim, mas é um anjo, é um anjo, que já viveu com todos os demais anjos, agora quando você pinta a caricatura medieval do diabo, naquele espectro infernal, digamos assim, as pessoas tem medo, então isso aí foi um instrumento da própria igreja, durante um período de treva, de escuridão, de desentendimento, exatamente para manter maior controle sobre as pessoas, daí a pessoa agora passa a ter medo de um diabo, tanto é que se alguém for pintar o diabo numa tela, não vai pintar um querubim, não vai, vai pintar uma sombra, só uma sombra, se a pessoa for minimalista, pintar uma sombra, ou se a pessoa for mais clássica, aí vai pintar com chifre, com capa, aquela imagem monstruosa, esquisita, estranha, para impor medo, ninguém vai pensar num querubim, mas nós aqui estamos desfazendo essa mentira, dizendo, olha, não é para que você goste do satanás, não, cuidado, mas para que você o veja com simplicidade, entendendo que quando a Bíblia chama o querubim caído de diabo, é para dizer o estado de consciência em que essa criatura se encontra, e é dito que ele é o diabo, usando esse artigo definido, o diabo, para se referir a ele como aquele que é o princípio, aquele que é o pai da mentira, aquele que na nossa história é o primeiro a desbravar o caminho da sublevação, da rebelião contra Deus e contra o seu reino, ele se torna um arquétipo desse princípio do mal, desse princípio da mentira, desse princípio das trevas, mas para ficar mais menos tenso, esse princípio da rebelião, satanás é rebelião, satanás é oposição, diabo é divisão, daí o querubim receber esses designativos para a ele se referir, mas imagine vocês que esse querubim, nós sabemos disso pela própria escritura, e quem não crê na escritura não tem problema, basta você olhar para a experiência humana, nós sabemos que a humanidade criada posteriormente à queda do Lúcifer, a humanidade criada em Adão, ela também caiu, leia Gênesis 3, nós vamos estudar esse tema talvez no capítulo 5, é o próximo capítulo do livro, mas o homem também agora se une a Lúcifer caído, se une ao querubim caído, se une a Satanás, esse protótipo da rebelião e agora o homem cria, ou melhor, ao se unir a Satanás, o homem se torna um só, uma só consciência com Satanás, o homem se torna partícipe dos propósitos de Satanás, o homem se torna um ajudador de Satanás, o homem se torna um anjo de Satanás, no sentido metafórico, o anjo enquanto aquele que é o enviado de Satanás, razão porque a Bíblia diz que o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos, e seus emissários, e seus propagadores, aqueles que se tornam os apêndices de Satanás, no sentido de que agora todos que a ele se unem, não somente compartilham do mesmo estado de consciência e de coração, mas se torna agora a extensão, onde quer que se encontre um homem caído, um anjo caído, se propaga e se dissipa e alastra todo o universo com a presença da rebelião, com a presença do pecado, e portanto entendemos claramente que quando se fala biblicamente no sentido estrito da revelação, devemos entender Satanás como consciência caída, como consciência de oposição, estado de consciência que os seres caídos têm em relação ao Criador e ao seu reino, e agora a partir daí nós entendemos que não precisamos ficar com medo do Satanás, basta você ter medo dos seus sentimentos de oposição ao Criador, basta você ter medo e temer toda a oposição que o seu coração, as suas vontades, a sua mente tem em relação a Deus, ou seja, esse sentimento, ou essa ação, ou essa predisposição de oposição a Deus, de modo que quando você olha para si mesmo, você verá muito de diabo, muito de Satanás na sua própria experiência, perfeito? Daí que nós entendemos, nós já concluímos semana passada dizendo exatamente isso, que a Bíblia começa falando de Satanás como uma serpente, a antiga serpente, e olha que nós vamos ainda nos aprofundar no sentido de serpente, está lá no capítulo 4, salvo engano, 5, salvo engano deste livro, mas vamos pegar apenas esse símbolo, Satanás enquanto a serpente, uma serpente que originalmente um animal pequeno, um animal individual, mas que ao longo da escritura, ou seja, ao longo do eixo histórico, essa serpente vai crescendo, e vai se desenvolvendo, e vai se dilatando, até chegar o momento de se tornar um grande dragão vermelho, o que significa que essa consciência caída, chamada Satanás, ela cresce, ela aumenta de tamanho, a gente pode dizer, mas como pode aumentar de tamanho? Ora, ela vai crescendo e aumentando de tamanho em dois sentidos, o primeiro, e mais claro, ela vai crescendo na medida em que outras consciências se unem à consciência primeira, e ao se unir a ela, vai ganhando proporção, por exemplo, se você falar assim, o que é um rio caudaloso? Alguém vai responder, ora, um rio caudaloso é um rio caudaloso? Não, não existe rio caudaloso, existem gotas, é uma gota que unida a uma outra gota, há tantas gotas, e há milhares de gotas, torna aquele fluxo que agora você vê como uma unidade, aquele curso de um rio forte, que vai se transbordando, vai se avolumando, mas todo aquele rio unitário é a somatória de muitas gotas que se tornaram aquele volume imenso de água, então imagine só que Satanás era como tratando-se da consciência caída, o estado de consciência de coração, de inimizade contra Deus, era uma gota, quando as consciências vão se unindo, essa gota vira uma gota maior, um gotão, e mais consciências, e mais consciências, daí a serpente ir crescendo até chegar ao estágio, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, salvo engano, dizendo que a antiga serpente é o grande dragão vermelho, e ninguém nunca se perguntou, quando falou ninguém, não é ninguém, quero dizer que a cristandade de um modo geral, não se apercebeu, e não se perguntou como uma serpente vem a ser um grande dragão, qual foi o fenômeno que ocorreu ao decorrer da história, para que ela crescesse tanto, ficasse tão gorda, tão ampla, tão dilatada, tão forte, tão poderosa. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então, pedagogicamente, nós temos uma serpente no início, que quando chega no final da história, agora cresceu muito, porque agora, Satanás é uma consciência coletiva, não é uma consciência individual, são muitas consciências, então, nesse sentido, a serpente cresce, mas tem um outro sentido, que a serpente também cresce, ou seja, se a serpente, que é Satanás, é a consciência caída, logo, Satanás vai crescendo também, a serpente vai crescendo também, na medida em que, em mim, essa consciência vai me tomando mais e mais, quanto mais essa consciência me ganha, e me controla, e vai assumindo os setores, e os cômodos da minha vida, do meu ser, da minha mente, do meu coração, da minha consciência, das minhas vontades, das minhas emoções, ela vai crescendo também em mim, e o contrário também é verdadeiro, afinal, se nós perguntarmos, o que Cristo veio fazer aqui na terra, não é? Por que que o Cristo eterno de Deus se fez carne? Eu sei que tem várias respostas que podem ser dadas, mas dentro do contexto no qual nos encontramos, a resposta certa é, o Cristo veio esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ele veio matar, destruir, e quando foi isso? Porque se você pegar do ponto de vista da leitura literal, da escritura, alguém vai responder, ele fez isso, quando ele morreu na cruz, aí eu pergunto, então lá, ele esmagou a cabeça da serpente? Esmagou, está escrito, ele esmagou, é que veio para esmagar, esmagou. Eu falei, por que que até hoje vocês estão vendo o diabo aí fazendo tudo de mal no universo? Porque se a serpente está com a cabeça esmagada, se ele matou a serpente, conforme está escrito, e eu creio, mas pela sua leitura literal, o diabo não deveria estar aí fazendo o que está fazendo, sim ou não? Ele falou, não, ele esmagou, mas não consumou. Aí, você está dizendo essa ideia de onde? Aí vamos colocar, não, é porque ele fez, mas não fez, ele fez, mas fará, aí todo o argumento, não, se essa é a leitura correta, Satanás é um ser, e Cristo veio para esmagar a cabeça da serpente, desde a morte de Jesus, então, não deveria mais ter Satanás solto no universo. E é o que mais tem nas igrejas, é o pastor dizendo, Satanás, Satanás, sai Satanás, e primeiro ele chama, vem Satanás, depois quando ele fala, agora sai Satanás, aí ele finge que sai, senta no banco e continua lá, sentado, até a próxima manifestação, então, é uma contradição só. Alexandre, mas Cristo esmagou ou não esmagou? Lógico que ele esmagou, lógico, por isso que o verbo se fez carne, porque ele entrou, o Cristo de Deus se encarnou no homem, homem como você, homem como eu, está em Hebreus capítulo 4, claramente, que o filho do homem, o Cristo de Deus encarnado, ou Cristo se fez participante de carne e sangue, a nossa semelhança, e ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e como homem, ele viveu sobre a terra. E desde o momento em que ele se encarnou, depois leia Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15, dizendo, e a virgem dará a luz, não é? Então, eis que vos deixo um sinal, a virgem dará a luz a um filho, e ele estará chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a virgem, que é Maria, dará a luz a um filho, é o menino Jesus, e esse menino é Deus, que se encarna nesse menino, e agora é dito no versículo seguinte, versículo 15, 7, 14 e 15 de Isaías, Ele, esse menino, comerá manteiga e mel, quando aprender a desprezar o mal e acolher o bem. Ora, os cristãos não pensam nisso, porque quando pensam no homem, os cristãos pensam, ou melhor, quando pensam em Jesus, eles pensam num homem que era impossível que pecasse. Mas isso seria um grande engodo da parte de Deus, se encarnar num homem, impossível de pecar, ou incapaz de pecar, um homem que seria totalmente ali blindado contra o pecado, e por que é dito que ele foi tentado? Ah, ali era uma brincadeira de Deus para enganar você, porque ele não podia cair, ele não podia eventualmente se tornar como Adão, depois da sua queda. Quando Cristo foi tentado, ele foi tentado de verdade. Afinal, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que o Cristo de Deus encarnado em Jesus, ali o Jesus é o último Adão, procede de Adão, e como homem, como qualquer homem, ele estava sujeito aos mesmos pecados, aos mesmos erros, só que o Cristo de Deus, quando se encarna, ele tem um propósito, de tomar essa inteligência humana, que é ela que se rebela contra o Criador, vamos entender isso posteriormente, e falar, olha, serpente da inteligência, você agora não rastejarás, e ela quer rastejar, ela quer comer pó, todos os dias da sua vida, ela quer ser terrena, animal, rasteira, e Cristo diz, não, eu vou te elevar, e vou te crucificar, no alto da cruz, para que você seja serpente de bronze, uma outra questão, que muitos cristãos não perguntam, ou não entendem, ou não ouviram falar, por que que Satanás é chamado de serpente, e por que que sendo Satanás chamado de serpente, por que que o Cristo de Deus, também é chamado de serpente, foi o próprio Jesus que falou, do mesmo modo que Moisés, hasteou no deserto, a serpente de bronze, semelhantemente, o filho do homem, será levantado, na cruz, ou seja, quando Deus quis mostrar, o Cristo elevado, na cruz, ele representou, como uma serpente, hasteada, na cruz, e de bronze, uma serpente crucificada, uma serpente, que foi morta, não é, uma serpente, que agora, não é rastejante, não é terrena, mas é serpente de bronze, afinal, na Bíblia, o bronze significa, julgamento, isso porque, os elementos, assim como o ouro, como a prata, como o bronze, presentes lá, no santuário, do antigo testamento, conforme Deus revelou a Moisés, cada um desses elementos, tem um significado, o ouro, significa a natureza divina, a prata, significa a redenção, e o bronze, lá no santuário, significa julgamento, então, a serpente, que representa, o Cristo, que é representado, pela serpente de bronze, fala de uma humanidade, de uma inteligência, ou no caso, a serpente, julgada, então, o Cristo de Deus, toma essa humanidade, que constantemente, queria se desviar do caminho, que são as muitas, tentações, que ele sofreu, e aí, Cristo fala, eu vou agora, ensinar, a este homem, a obediência, e por meio, de muitos sofrimentos, esse homem, foi conduzido, ao conhecimento, e a experiência, de obedecer, tão somente, ao pai, por isso, que o homem, Jesus, Jesus, o nome, que está acima, de todo nome, o nome, pelo qual, importa, que sejamos salvos, este homem, Jesus, ele se torna, portanto, o precursor, da nossa, salvação, foi assim, que o Cristo de Deus, esmagou, a cabeça, da serpente, em cada decisão, de Jesus, pela verdade, a cada decisão, de Jesus, contra a mentira, a cada decisão, de Cristo, pela justiça, pelo pai, pelo reino, era, um, pisar, a cabeça, da serpente, de modo, que quando, Jesus, na cruz do Calvário, declarou, pai, está tudo, consumado, ele disse, pai, este homem, Jesus, este homem, humano, este homem, que é Adão, porque dele, procede, é o último Adão, ele, alcançou, a plenitude, da sua excelência, está, consumado, tetelestai, não é, que quer dizer, exatamente, ele alcança, o nível, máximo, de sublimidade, de entrega, absoluta, a Deus, o homem, ali, está, redimido, em, Jesus, então, em, Jesus, a cabeça, da serpente, está, esmagada, ele, venceu, completamente, não, houve, em Jesus, espaço, para que a serpente, hasteasse, o seu tronco, das entranhas, de Cristo, para lhe governar, a cabeça, não, foi, de fato, esmagada, só assim, faz sentido, a leitura, de que Jesus, esmagou, a cabeça, da serpente, só assim, faz sentido, não é, e agora, ele nos convida, a todos nós, que cremos, no seu nome, e crer, significa, olhar para a vida, de Jesus, entender, que não há, outro caminho, que leve, o homem a Deus, e agora, portanto, se cremos assim, nos tornamos, seus, discípulos, ou seja, assumimos, a mesma disciplina, que Jesus, assumiu, para si, ele, enquanto precursor, ele, enquanto mestre, nós, enquanto seus seguidores, vamos trilhando, o mesmo caminho, e na medida, que nós vamos, trilhando esse caminho, a serpente, também, vai sendo, esmagada, dentro de nós, essa consciência, caída, vai diminuindo, vai minguando, então, se nós, trilhamos, o caminho, da redenção, a serpente, diminui, agora, se nós, ignoramos, o caminho, da redenção, sendo nós, não somente, perversos, pecadores, mas, também, meros, religiosos, cheios, de dogmas, que não, curam, que não salvam, que não libertam, que não transformam, a serpente, vai também, crescendo, e ganhando, dimensão, dentro do homem, então, a serpente, cresce, de serpente, para se tornar dragão, na medida, em que, muitas consciências, se reúnem, para se tornar, uma consciência, maior e coletiva, e a serpente, cresce, na medida, em que ela, ganha, não somente, a consciência, mas, vai ganhando o coração, a mente, as vontades, as emoções, e o homem, vai se tornando, cada vez, mais satânico, cada vez, mais diabólico, perfeito, vamos, a leitura do texto, vamos, avançando, na nossa leitura, página de número 51, aí, no segundo parágrafo, de baixo para cima, quando diz, em Apocalipse 12, 9, em Apocalipse 12, 9, Satanás, é chamado, de um grande dragão, e para que não restasse, nenhuma dúvida, acerca da identidade, do dragão, ou dessa figura, afirma-se, no mesmo texto, que o dragão, é a antiga serpente, a mesma do Éden, que tentou, e fez cair, o primeiro homem, mas, como a serpente, a se tornar, um dragão, grande, e vermelho, ora, vede, a pequena serpente, foi se transformando, no grande dragão, pelo aumento, de si mesma, à medida, que mentes e corações, que lhe davam ouvidos, e a ela, se associavam, a serpente original, que se encontra, no livro dos começos, em Gênesis, se desenvolveu, e ganhou forma, de dragão, visto, que milhares, de consciências, a ela, se uniram, então, aqui, há uma coisa, interessante, de se frisar, a serpente, que se torna dragão, tornou-se, grande, e vermelha, com o aumento, de si mesma, alguém diz, ora, mas como o aumento, de si mesma, não diz, que outras consciências, a ela, se uniram, é porque, a consciência, caída, do querubim, não é diferente, de qualquer outra, consciência caída, seja de anjos, ou seja, de homens, ou seja, só há, duas consciências, no universo, a consciência, da verdade, a consciência, da justiça, a consciência, do amor, a consciência, da luz, que é Deus, e uma, pseudo, consciência, uma consciência, que se opõe, a Deus, que é essa, consciência, caída, que também, é una, a consciência, da mentira, das trevas, da injustiça, da falsidade, que se opõe, a Deus, então, tanto homens, como anjos, caídos, são partícipes, de uma, mesma, e única, consciência, essa, é a grande, verdade, seguindo, no texto, diz assim, entere-se, portanto, que a multiplicação, ó, a multiplicação, da, consciência, matriz, nas muitas, outras, consciências, consiste, no aumento, da serpente, e a transformação, desta, em dragão, a transformação, da serpente, em dragão, consiste, na intensidade, de sua, ferocidade, orgulho, e violência, pela força, das muitas, consciências, reunidas, então, aqui, diz, claramente, que, ela, se transforma, agora, num, grande, animal, forte, não é, um animal, que tem, muito mais, força, mais, impacto, porque, a serpente, também, num, outro, nível, agora, cresce, em, ferocidade, cresce, em, malignidade, como, a própria, escritura, nos, mostra, claramente, que, o pecado, todo, pecado, é pecado, mas, o pecado, ele, pode, ir, se, tornando, cada, vez, mais, intenso, em, si, mesmo, basta, você, olhar, para, si, mesmo, e, talvez, você, tenha, essa, experiência, acredito, que, todos, nós, já, tivemos, tal, experiência, de, algum, momento, da, nossa, vida, humana, e, em, algum, momento, da, nossa, vida, cristã, em, algum, momento, nós, é, fomos, aos poucos, se afastando, de Deus, não sei, se vocês, entendem, mas, se afastar, de Deus, não é, deixar, de ir, para, igreja, como, alguns, pensam, que, o crente, está, na, igreja, se, deixa, de ir, é, desviado, essa, relação, não, existe, não, tem, nada, nada, mas, você, pode, ir, em, todos, os, cultos, e, desde, que, você, não, faça, uso, daquele, momento, mas, vai, por, mera, religiosidade, você, não, está, se, conectado, ou, você, pode, crer, na, Bíblia, pode, crer, em, Deus, pode, crer, no, Espírito Santo, você, pode, crer, em, qualquer, outra, idades, espirituais, você, pode, carregar, nos, lábios, o nome, mas, ter, uma, experiência, contrária, aquilo, que, seus, lábios, professam, ou, pode, ser, que, em, algum, momento, você, teve, profunda, intimidade, e, comunhão, com, Deus, e, teve, uma, vida, cristã, próspera, produtiva, uma, verdadeira, espiritualidade, mas, quando, você, vai, abandonando, as, práticas, mais simples, da vida cristã, que, a comunhão, que, a oração, que, a leitura, reflexão, meditação, da verdade de Deus, de, se dar, para, ouvir, para, receber, a palavra de Deus, estar com aqueles, que, invocam o nome do Senhor, você, acaba, que, da sua experiência, no seu coração, você, vai ficando distante, e, quanto mais, você, se, afasta, de Deus, no coração, mais, intenso, se, torna, o pecado, dentro de você, mais, forte, para, usar, aqui, um texto, bíblico, ou, uma figura, bíblica, ainda, que, em contextos, diferentes, mas, é, como, diz, aquele texto, de Salmos, um abismo, chama, outro, abismo, é, como, que, imagine, só, dar um exemplo, aqui, talvez, bem banal, e, secular, mas, talvez, ajude, uma criança, que, na sua infância, ela, ali, empolgada, com outros amiguinhos, de rua, é, combinam, ali, de, entrar no supermercado, e, roubar, chocolate, granulado, aquele saquinho, chocolate, granulado, aí, coisa de criança, não pode chamar, falar que a criança, é ladrão, no sentido, próprio, da palavra, como, se aplica, aquela pessoa, que, rouba, de fato, não é, vocês entendem? é, só uma criança, criança, é, é coisa de menino, não é, tudo bem, mas, imagine que ela, faça isso uma vez, não é pega, na primeira vez, ela estava com o coração, chega a estar saindo pela boca, mas, como não foi pega, na segunda vez, o coração bate menos, menos forte, e ela já tem uma segurança, um pouco maior, digamos que ela, na sua infância, faça isso, muitas vezes, não é, e nunca é pega, os pais nunca sabem, e a coisa fica na cabeça dela, que é muito fácil, amanhã, ela quer pegar uma outra coisa, na casa de uma pessoa, e isso vai ganhando proporção, e vai gerando nessa pessoa, não somente, uma convicção, de que dá certo, mas, é um desejo, que vai aumentando, e é provável, que essa criança, no futuro, ela se torne, por profissão, e por estilo de vida, de fato, um ladrão, mas, vocês percebem, que vão, vai se rompendo, paradigmas, e aquilo, que é perverso, e natureza, vai ganhando dimensão, mais e mais, até que, começando, de um chocolate, granulado, chega-se a assaltar, um banco, começando, por um chocolate, granulado, chega a matar, uma pessoa, para lhe tirar um tênis, olha como, o pecado, ou a consciência, caída, ela ganha, ela vai crescendo, em intensidade, em ferocidade, em malignidade, em perversidade, estão entendendo, este é o argumento, que está aqui, no livro, quando diz, não é, na página 52, no primeiro parágrafo, aí, quando diz, entende-se, portanto, que a multiplicação, da consciência matriz, nas muitas outras, consciências, consiste, no aumento, da serpente, e a transformação, desta, em dragão, consiste, na intensidade, de sua ferocidade, orgulho, e violência, pela força, das muitas, consciências, reunidas, a partir, desse contexto, cósmico, porque agora, a serpente, ou seja, a consciência, caída, ganha, uma dimensão, cósmica, não é algo, mais isolado, é algo, que está presente, em todo o cosmo, deve-se entender, Satanás, como, a inimizade, e a adversidade, contra o eterno, que se instauraram, no coração, de Lúcifer, e de todos, os que a ele, se aliaram, enquanto, tal adversidade, se encontrava, em apenas, um coração, o de Lúcifer, tínhamos, a serpente, quando, tal sentimento, se espalha, por vários corações, temos o grande dragão, vermelho, a consciência, caída, cósmica, e coletiva, crescida, e desenvolvida, a saber, o império, das trevas, a força, das trevas, o domínio, das trevas, infelizmente, por uma questão, de problema, de leitura, e é nisso, que nós estamos, batendo, como você lê, a escritura, a maioria, esmagadora, dos cristãos, ao pensarem, no império, das trevas, pensam, num lugar, físico, geográfico, que tem, um portão, de latão, quente, com fumaça, fogo, e enxofre, onde tem, um satanás, com chifre, maior do que aquele, do alto da compadecida, sentado, num trono, com um tridente, e um tanto, de outros, demoninhos, pequenos e menores, a seu comando, e eles pensam, que lá, nesse lugar, chamado inferno, é o império, das trevas, não sabe, que é a palavra, império, não é, é a palavra, que se encontra, em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, quando fala, que Deus, nos libertou, do império, das trevas, e nos levou, para o reino, do filho, e aqui, está a resposta, ora, se eu fui liberto, do império, das trevas, a primeira pergunta é, eu já estive lá, nesse lugar, que eles chamam, de lugar, geográfico, de fogo, com o trono, do capeta, eu estive lá, então, se eu não estive lá, mas, de lá, eu fui liberto, ou melhor, do império, das trevas, fui liberto, logo, o império, das trevas, não pode ser pensado, literalmente, num lugar, pense nisso, e o mais, do império, das trevas, fomos libertos, e fomos transportados, para o reino, do filho, e onde é, esse reino, do filho, que eu nunca estive, num lugar, abobadado, de cor, de safira, cheio, de anjos, voando, porque, coloca o império, das trevas, como lugar, e o reino, de Deus, como lugar, e eu não estive, nem lá, e nem, do outro lado, mas, de lá, eu vim, e para lá, eu fui, e sempre estive aqui, percebe, como nós, precisamos entender, império, essa palavra, exoucia, palavra grega, significa, as influências, das trevas, como que é, essas forças, mentais, cósmicas, me influenciam, e eu, eu participo, e eu delas, participo, voluntariamente, pelo meu, livre arbítrio, ao ceder, a essas forças, e a elas, me aliarem, e viver, sob tal, influência, e agora, libertado, do império das trevas, é ser libertado, das influências, da mentira, do engano, da injustiça, e ser transportado, para o reino de Deus, é estar agora, debaixo do domínio, e do governo, de Deus, sobre a minha vida, não é lugar, é estado, de consciência, por isso, que tem um tanto, de cristão, por aí, diabólicos, satanizados, achando, que quando morrerem, vão para o céu, em algum lugar, porque para eles, tudo é coisa, tudo é chifre, é fogo, é caldeirão, é tridente, é lugar, é rua de ouro, porta de, de cristal, ou de pérola, são coisas, eles querem, pegar nas coisas, estarem, com as coisas, e se esquecem, que tudo isso, fala, do homem, de dentro, do homem, o céu, e o inferno, estão dentro, de cada um, de nós, é a carne, e o espírito, é o império, das trevas, e é o reino, de Deus, é o pecado, que de dentro, do homem, que procede, todo o mal desígnio, e é o reino, de Deus, dentro de vós, a quem você, vai atender, essa é a grande, questão, é o que Paulo, chama, de carne e espírito, vocês, estão entendendo, Alexandre, todos nós, não vamos para o céu, não, vamos, vamos para o céu, vamos, deixa morrer, para chegar lá, e resolver, mas ninguém, vai para céu nenhum, ou vai para lugar, bom nenhum, se você, não viver, esse lugar bom, aqui, dentro de você, tanto é, que você pode, sair de onde você, mora, que a sua vida, é atribulada, parece uma vida, desgraçada, miserável, perturbação, fofoca, mentira, roubo, violência, e você acha que, quem não presta, é o povo, o lugar, se muda do Brasil, vai para onde, vai para a Suíça, lá você encontrará, o inferno, porque ele vai com você, ele está dentro de você, é o seu estado de consciência, o inferno, o satanás, o diabo, o bicho ruim, está tudo aí dentro, tudo é estado de consciência, Alex, eu fiquei triste agora, que o diabo não existe, você acredita, que tem pessoas, que vão se desviar, vão enfraquecer na fé, ao descobrir que o diabo, se é que ele existe, enquanto ser individual, não influencia em nada a sua vida, porque você já tem, a consciência dele gerada em você, aí a pessoa fala, então agora a minha vida, perdeu a graça, eu orava por causa do diabo, eu jejumava por causa do diabo, congregava por causa do diabo, tira esse capeta da minha vida, descobri que é só uma consciência, não tem mais força para fazer nada, então você servia ao diabo, ele era a razão da sua fé, e das suas supostas, ou pseudos, boas obras, pseudo boas obras, você não servia a Deus, você servia a Deus, entre aspas, com medo do capeta, do lugar, descobriu que você é o próprio capeta, e o próprio inferno, e pessoa, perdeu a graça, quem está disposto, a conhecer a Deus, essa é a grande questão, só se serve a Deus, quando você o conhece, Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama, e mais você quer serví-lo, mais você quer se amalgamar a ele, se você tirar a ideia do amor a Deus, não existe vida cristã, não existe, as pessoas infelizmente, vão à igreja, leem a bíblia, carregam a bíblia, fazem isso, aquilo, ou outro, mas tudo, é um modo de barganha, e de medo, medo do demônio, vai para a igreja, ganância de ganhar, pelo menos uma casinha de ouro no céu, vai para a igreja, a doença apareceu, está com medo de morrer, vai para a igreja, é impulsionado pelo medo, ou pela ganância, e talvez seja este, o grande problema, do DEVAP, é, não, mas é o grande problema, do DEVAP, enquanto pessoas, enquanto comunidade, nós vamos nos enfraquecendo, perdendo o ânimo, perdendo o coragem, perdendo a vontade, aquela vidinha, quase, vai uma vez por ano, lá no DEVAP, quando tem conferência, ou quando tem lançamento de livro, ou quando tem, agora tem um cafezinho, tem gente que tem vindo, o cafezinho, estava trazendo algumas pessoas, mas, passou o mês, a pessoa falou assim, o cafezinho é muito fraco, uns biscoitinhos, vem assim, de vez em quando, a irmã Lúcia traz um bolo, um pão de pudim, mas é muito raro, não dá, aí a pessoa não quer vir mais, fraca, fraca, irmãos, existem algumas coisas, práticas, na nossa vida, que nos enfraquecem, ou nos fortalecem, fala, não, a igreja sou eu, não preciso congregar, é, verdade, você não, verdade não, você não é a igreja, você é parte, do povo, que quando juntos, formam a igreja, igreja, em si mesmo, no próprio nome, é uma ideia coletiva, entenda isso, definitivamente, mas assim como, comece a assistir, filme de terror, com muita frequência, ouvir, músicas, cujas letras, invocam o satanás, falam da maldade, de sexualidade depravada, vai nesse caminho, filmes pornográficos, vai nesse caminho, tudo é instrumento material, mas você vai se tornando perverso, pelo seu envolvimento, com essas coisas materiais, agora, e para ter uma vida fortificada em Deus, você também vai precisar de instrumentos materiais, reunir-se enquanto igreja, é uma contribuição para o teu fortalecimento espiritual, você ouve a palavra, você tem comunhão com os irmãos, você louva coletivamente a igreja, com a igreja, todos reunidos, e a escritura, quando você dedica tempo para estudá-la e compreendê-la, é um bom livro, é uma boa música, é uma boa poesia, não é só coisa religiosa, que te faz crescer, até você meditar ao pôr do sol, contemplando a beleza que Deus fez, te fortalece espiritualmente, até músicas a que chamam de seculares, te elevam a Deus, algumas delas, ou muitas delas, eu costumo falar eventualmente, nós não somos aqui dados a testemunho pessoal, mas como eu estou sempre falando, eventualmente eu conto algum aspecto da minha experiência, que eu me recordo que eu tive uma fase da minha vida, ali entre a adolescência, início de juventude para a fase mais adulta, em que eu fiquei muito perturbado, perturbado assim, eu fui criado em igreja, menino de igreja, quando eu me senti aqueles galinhos e zezinho, estava nascendo uma cristinha, aí eu falei, agora estou fora, aí eu fui, ganhei esse mundão velho, fazendo um tanto de coisa, que até o diabo duvidava que eu podia fazer, muita coisa sem futuro, 15 anos de idade, 16, 17, esses três anos foram pesados, fui na Macumba, quase virei pai de santo, quase virei padre, eu fui coroinha, eu ia para Macumba, bebia, fumava, ia para o bar do véi Pedro, ia para o bar do véi Pedro, passou o que é o bar do véi Pedro, eu sei lá, vai pesquisar, imagina a coisa que você vai imaginar, fazia tanta coisa, coisa sem futuro, mas que não agregava a minha espiritualidade, ao meu crescimento intelectual, ao meu crescimento humano, nada, só destrói o ser humano, o problema não é beber, não é fumar, não é o bar do véi Pedro, o problema é que essas coisas, quando feitas desregradamente, só vai destruindo o ser humano, não é? Tornando feio, perverso, mau, ignorante, bruto, ou seja, destrói aquilo que há de mais belo no ser humano, que é a imagem de Deus, não é? De modo que, uma época, eu revoltado com a igreja, revoltado com a igreja, porque nesse momento que você está vivendo, você tem que justificar, porque você tem conhecimento da verdade, você sabe que Deus é o Criador, que Ele deve ser adorado, que Ele deve ser reverenciado, que Ele deve ser servido, você sabe disso, eu criei, fui criado com essa ideia, de que devemos amar e servir a Deus, aí para justificar a minha condição, tem que fazer o quê? Falar mal da igreja para dizer, não vou, porque não presta, tem que justificar, se a Bíblia diz que, diz o insensato no seu coração, não há Deus, a melhor maneira de você, se livrar, dos problemas de consciência, e dos reclames, do seu coração, clamando por Deus, do seu espírito, é dizer, não há Deus, pronto, você fica, não há Deus, não há Deus, e não consegue se livrar da ideia de Deus, no seu coração, e aí eu revoltado com tudo, aí eu estava num bar, quando alguém falou assim, Alexandre, cante para nós, eu gostava de cantar e tocar, até hoje eu gosto, naquele tempo eu gostava bem mais, alguém disse, cante a música de Léo Canhoto e Robertinho, o último julgamento, ah, eu gostava, a música é muito boa, aí eu cantei, o último julgamento, senta aqui, neste banco, pertinho de mim, vocês conhecem, não? ah, então, você está na infância espiritual ainda, porque essa música, faz parte dos, dos patamares espirituais, mais elevados, é Deus dizendo para o homem, sente aqui, pertinho de mim, e vamos conversar, será que você tem coragem, de olhar em meus olhos, e me encarar, agora chegou a sua hora, chegou a sua vez, você vai pagar, eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar, pedi para você não matar, nem para roubar, roubou e matou, pedi para você agasalhar, a quem tinha frio, você não agasalhou, pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou, a vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou, o avião, que você inventou, foi para levar a paz, e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas, em minhas crianças, foi você, quem causou, essa guerra, destruiu a terra, e os seus ancestrais, você é chamado de homem, mas é o pior dos animais, e agora que está acabado, para sempre, vou ver se você é culpado, ou inocente, você era um homem, covarde, e profano, é um grão de areia, frente ao oceano, o seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos, que a lei santa ensinou, a mim você não compra, com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, o filho de Deus, acabei de cantar essa canção, como Deus está no céu, e eu estou à frente de vocês, não posso mentir, eu ouvir uma voz, não uma voz, eu ouvir, eu ouvi, mas ninguém, ao meu lado, ouviu, o que significa, que essa voz, não é uma voz, nesse sentido, físico da coisa, mas Deus fala, olha, o Espírito de Deus, fala, ele disse, acabei de cantar, e eu cantava, e eu compreendia, eu não cantava, só cantando, eu cantava, vivendo, sentindo, e aí a voz, de Deus disse, agora levanta daí, e vem, e segue-me, e foi daí, que se deu, a minha experiência, de conversão, ou seja, experiência, com Deus, porque até então, você vai à igreja, você está ali, com o filho da irmã Júlia, vai crescendo lá dentro, é só, uma questão social, imposta, não é, porque a criança, não tem para onde ir, ela acompanha os pais, quando a criança, cresce, ela, toma a consciência, de si mesma, ela toma o que ela quiser, mas agora, eu tive uma experiência, essa foi uma, depois eu tive uma outra, em relação, a graça de Deus, e depois eu tive uma outra, de uma visão, que eu só fui compreender, depois de, mais de 15 para 20 anos, não é, uma outra ocasião, eu posso contar para vocês, mas é aquela ideia, não é, então assim, eu falava que, quanto mais você se envolve, com as coisas de Deus, mais essas coisas, ainda que objetivas, pessoas, igreja, músicas, como essa música, que é uma música, de Léo Canhoto e Robertinho, regravada por, milionário José Rico, é uma canção secular, é, mas o que é secular, quer dizer, que é das pessoas, que vivem na terra, do ser humano, dos poetas, dos cantores, ah, não é de Deus, então é do diabo, ah, quando foi que você já viu, o diabo dizendo, para alguém, que o seu ouro, fala alto, e você compra tudo, mas não compra Jesus, ah, para com isso, meu irmão, agora vai pegar as músicas, que tem por aí, gospel, e você vai ver, um tanto de maldade, perversidade, que tem nelas, escondidas, com o nome de Deus, ah, são muitas, eu estou quase voltando, para o vindo da harpa, cristã, quase, são bons também, são muito bons, não é, mas assim, vocês entendem, que quando você se envolve, com as coisas divinas, ainda que coisas objetivas, essas coisas te influenciam, e faz você se envolver, e ter uma vida espiritual, mais viva, mais ativa, não é, é o que te eleva a Deus, te torna melhor, e igreja, reunir-se como igreja, é um instrumento, humano, porque são pessoas, mas dado, por Deus, é Deus que disse, vocês precisam, se reunir, não é Deus, que precisa que você, esteja do meu lado aqui, não, para, porque eu na minha casa, Deus está lá, você na sua, ele também está lá, Deus está em todo lugar, somos nós, que estamos, separados, e somos nós, que precisamos, de nos aproximar, um do outro, sou eu, que preciso de você, e você de mim, e nós de todo mundo, somos nós, que temos uma necessidade, não é que, ah, mas Deus está em todo lugar, eu sei, é você que não está, e está sempre, nos lugares errados, porque você não usa, o mesmo argumento, para um bar, você não usa, você não usa, o mesmo argumento, para o futebol, você quer ir para o, me falaram uma vez, eu nunca fui, mas disseram que, quando, esse é um flamenguista, flamenguista tem problema, vocês sabem, flamenguista é doente, mas um flamenguista disse, que uma vez, quando entrou pela primeira vez, no Maracanã, que viu aquela multidão, e aquela bandeirona correndo, a gente sente, uma coisa tão gostosa, uma coisa, uma energia, e eu não duvido, que sinta, sinta, sente sim, e é aquela energia, que faz daquele grupo todo, uma unidade, e que transmite, uma energia forte, para os jogadores, no campo, eu estou errado, e por que, que para a igreja, não, cadam na sua casa, porque Deus está em todo lugar, já observou, que os argumentos, são sempre contra, as coisas boas, que eleva a espiritualidade, e tudo que é coisa, que não muda a sua vida, em nada, você quer objetivar, é o clube social, é o bar, é o cinema, uma coisa, assistir um filme em casa, outra coisa, é no cinema, uma coisa, é beber uma bebida em casa, outra coisa, é num bar, uma coisa, é assistir futebol, na sua casa, outra coisa, é no estádio, vocês não estão entendendo, bem, de todo modo, é isso aí, né pessoal, é isso, é Deus e o diabo, nós estamos falando disso aqui agora, então vamos só pegar um ponto, para a gente encerrar aqui, né, quando diz assim, página 52, lá no Entende-se novamente, só para a gente poder pegar o ritmo aqui, Entende-se portanto, que a multiplicação, da consciência matriz, nas muitas outras consciências, consiste no aumento da serpente, e a transformação, desta, em dragão, consiste na intensidade, de sua ferocidade, orgulho e violência, pela força das muitas consciências, reunidas, vamos parar por aqui, Alexandre, nós avançamos pouco hoje, na leitura, é, mas a leitura, não é o problema, não é, a leitura, é só o pretexto, para a gente conversar, o que nós estamos conversando, não é, Alexandre, desse jeito, vamos gastar um ano, para ler o livro, não tem problema, importante, é que o pouco, que nós estamos lendo, estamos extraindo, muitas verdades, estamos refletindo, sobre coisas, que em outro lugar, ou em outra ocasião, nós não refletiríamos, tá bom? Música, 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 Amém.